Salve rapaziada, todo mundo com vocês? Começando mais um resumo e vamos recadinhos rapidinho pra vocês. Bom galera, hoje a gente vai divulgar um grande amigo nosso, também parceiro do canal. Eu, Dan, já acompanhava ele antes mesmo de ter o canal do Casal América. Ele faz resumos, ele faz tags, ele faz vlogs, ele faz tudo jeito da loucura dele. É o canal Fala Dudu. Clica aqui e se inscreva no canal dele. O link também vai estar aí na descrição. Vão lá, dão essa força pra ele. Demorou? Conto com a ajuda de vocês. E também, ó, pra gente saber que vocês estão indo lá e se inscrevendo no canal, coloque a hashtag Vim do Casal América e pro Dudu também tá sabendo disso. Demorou? Se inscreve lá, tá legal, mano? Se não, meto bem poca. Ah, meto mesmo. Não percam, segunda-feira tem um novo Serra Responde. Demorou? Por favor, deixa o seu like pra ajudar o nosso canal. E se você chegou agora, se inscreve no canal. E siga todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. E também temos o grupo no Facebook. Corre lá! E fique com o vídeo! Guacamole. Eu não gosto de guacamole. Eu adoro. E aí, gente. Ah, antes de falar onde a gente tá e o que a gente vai comer. Pode, faz sete meses que estamos casados. Eu amo esse. Eu também amo essa gorda. Oh! Só outro recado é que meu pai já está em casa, graças a Deus. Beijo, pai. Te amo. E tá tudo bem. Ele tá em recuperação em casa agora. E nós vamos comer burrito. Então, como eu nunca comi burrito, a Abby vai mostrar meu primeiro pedaço. E outra coisa. Dá uma olhada rapidinho aí nos preços das coisas aqui. Tá bom? A gente vai tentar de vez em quando tirar umas fotinhas dos valores das coisas. E postar pra vocês verem aí. E alguém já tá comendo, graças. Que vergonha! Uma vergonha gigante, né? Que isso! Quanto foi tudo aqui? 25 dólares e algum custo. Com taxa, com judo? Ah, 25 dólares e dois pesos. Com taxa, com tudo. Ou seja, 25, né, gente? Sim. Foram três burritos e chips. Que não é igual de chips. Não, é chips de milho. Sim, de milho. É esse tipo aqui, ó. Sempre apressada, né? Alguém aqui tá com pressa pra comer, ó. Ó, alguém apressada pra comer. O que é o seu... Burro. 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 Galera, olha o tamanho disso. E fala o nome do feijão que você... Eu não lembro. Pinto Beans. Ah, é o Pinto Beans, gente. E não estamos brincando. Vamos lá, primeira mordida, hein? Hum. Hum. É muito bom. É muito bom. Cara, eu gosto muito de comida mexicana. Eu não gostava tanto de comida mexicana. Mas é muito bom. Isso lembra um pouco que a gente costumava comer lá nos restaurantes mexicanos. Uhum. Desculpem a música, tá bem alta. Não sei se vocês vão ouvir a gente. Mas vamos comer, que se não... Tá ligado, né? Vamos comer? Eu vou mostrar a Abby comendo, ver o que ela vai falar do dela. Demorou? Agora a Abby vai comer o dela. Fala do que que é primeiro. Hum. Tem bife, tem feijão. Feijão crente, não. Feijão. Você já comeu quantas vezes isso? Vai as vezes, mas faz muito tempo que eu não... Ok, dá-lhe aquela mordida. E mostra como é que tá dentro. Ó, o dela tem guacamole, tá vendo? E aí? E o seu? Isso é bom? Muito bom. E esquecemos de falar o nome do lugar. Qual que é o nome? Chipotle, mexicano, girl. Chipotle... Ó, é esse aqui, ó. Hum. É um lugar muito bom. Gostei. Gostei de comer burrito, viu? Muito bom. E assim... Não lembra muito, né? Mas lembra muito um pouquinho, assim, do... Feijão e arroz brasileiro. Claro que não é igual. Não chega nem perto. Mas só de tá comendo feijão e arroz juntos... Viu, mãe? Tô com saudade do seu feijão e do seu arroz. A boca de mãe é complicada, né? Quando ela fala, você vai pra lá e vai comer um monte de hambúrguer. E aí, tu vai ficar com vontade de comer arroz e feijão. E não sei o que. Vai sentir saudade do arroz e feijão da mamãe. E ia acontecer o que? Isso, né? É, praga de mãe é complicado, né? Praga de mãe é um pouquinho meio complicado. Um pouquinho meio triste. E aí, mãe? Tô com saudade do seu arroz e feijão, velho. Até? Não, não sei. Não, não sei. A gente acabou de sair da GameStop. A gente não grava lá dentro que é meio complicado. Às vezes as pessoas não gostam. A gente pegou, lembra? Quem assistiu o último episódio, eu falei que a gente tinha pego dois jogos só. Porque a gente tava esperando acionar o cupom pra eu poder pegar mais um de graça. Comprando dois e pegando mais um de graça, entendeu? E aí eu peguei, foi... Quais? Mostra aí pra eles. Esse, o primeiro, foi do Batman. O primeiro Batman. E ele é free. Foi free porque ele era o mais barato dos três, por causa do cupom. Sim. O outro... Foi Piratas do Caribe. Como só tem um jogo, a gente prefere pegar ele que é um jogo só. Não tem outra sequência, né? Não tem? Não. Que eu saiba, não. Mas eu sei que o Batman tem. Então a gente pegou o Batman e de mais pra frente vai pegar os outros dois. E o outro foi o Lego Movie Game. Sim. Tá bom? Os três, com desconto de pegar um de graça e tudo, foi quanto, baby? 37 dólares e 34 cent. Aqui, ó. Tá bom? A gente ia pegar do Jorax Park, mas tava 50 dólares e não dava pra usar o cupom pra pegar ele de graça. Tem que ser... O mais barato dos três, se você comprar, é o que vai ser de graça. A gente tá indo agora no... Olha lá. Big Lots. Big Lots, que eu não sei do que se trata, a gente vai ver lá quando chegar. Exatamente. Mostra pra eles as canetas do Snoop. Do Snoop, dude. Olha isso. Eu prefiro as dos Snoop. Eu também. Mostra pra eles, pega uma aqui do Clash Bonito. Quanto que é uma dessas aí? Seis só. Três? Aham. Olha que da hora, gente. Que bonitinho. E ela é apaixonada pelo Snoop, galera. Charlie Brown. Não a banda, mas tipo, o desenho. Pelo que eu tô vendo aqui, é uma loja que tem imóveis, uma loja que tem comida. Então, é tipo, um Walmart, mas... Mas... É uma versão bem menor. É. Vamos ver o que a gente... Tipo, faz tanto tempo que eu não vim aqui, que eu não lembro nada. Tipo, se eu conheço o nome... Vai que a gente acha alguma coisa, a brasileirada, pra comer aqui. Tomara. Tomara. Estamos aqui na parte do Halloween dessa loja. Tá chegando, pra quem não sabe, tá chegando o Halloween. Que dia que é? 31 de outubro. Tá perto. Não tá perto. Dois meses, né? Então, agora... Mas já tá vendendo aqui coisas. Olha isso aqui. 16 dólares. Olha que da hora. Aperta o botão pra eles verem. Se performa, hein? Isso aqui é uma... Não, não aperta ainda. É uma, tipo... Como se fosse a campanha da sua casa. Tá quanto? 16, tá vendo? Sim. 16 dólares. Olha lá. Se preparem, não tome um susto. Então, galera, a Abby achou um negócio aqui. Eu acho que ela tá querendo usar agora de vez em quando, junto com o véu dela. E eu acho que ficaria interessante, amor, porque ia ficar meio... Mesma coisa que o nosso ditado no Brasil, que a gente fala que quer aparecer, coloca uma melancia no pescoço. Ah, entendi. Mostra aí, que bonitinha. Ou... O que é muito legal aqui, que essa coisa aqui dá pra usar em mais que um jeito. Sim, mostra o outro. Gente, tem esse aqui. E tem esse aqui também. Tô legal. Tô escordo, sentado. Olha o Thiago, que veio aqui esses dias pra gente andar. Eu tô podre. As minhas pernas estão... Como é que eu posso dizer? Travadas. Eu acho que a gente vai levar essas duas fortunas pra casa, né, amor? Olha eu aqui. Hein? Vamos levar? Vamos. Não. Não tenho energia pra levar nada. Ele também não tem o dinheiro. Em breve. Galera, olha o preço dessa cama aqui. Ela já veio com o colchão, baby, será? Não. Sem o colchão, então. Essa ali também, ó. Essa... Essa... Essa tá 350. Essa aqui que não dá pra mostrar o preço que tá longe. Essa aqui, ó. Onde tá o pezinho da nábia ali, ó. Tá 400... 400 dólares. Não. 399 dólares e 99 cents. Ele errou. Mulheres. Tô gravando. E aí, galera? Olá, gente. Então, as pessoas querem saber suas receitas. É muito simples. Muito açúcar. Muita gordura. Hoje ela tá fazendo aqui um puré, ó. Tá descascando a batatinha. E vai fazer... Cadê o bife? Deixa eu mostrar o tamanho do bife. Fazer esses bifes aqui, ó. São três bifes, né? São três. Três. Que observação. Não, não. É um bife e eu posso cortar. Ah, então ele é inteiro. É que parece. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Que ele tá dividido, mas não. Ele é um inteiro e ela vai cortar. Tipo, até aqui é meu. E esse resto aqui é dela. Né? O quê? Oi? Não, daqui pra lá é meu. Essa partezinha é sua. Absolutamente não. Tá vendo essa faca aqui? Tá vendo essa faca aqui? Nem brinca com isso. Eu não tô brincando. Então, fala pras pessoas. Como é que você faz o purê de batata? Eu tenho que descascar as batatas. Eu vou cozinhar elas. E depois eu coloco elas num pote com manteiga e um pouquinho de sal. E eu vou usar aquela máquina. É, tipo... Esqueci o nome. Eu também. Você mexe as batatas, elas ficam bem mexidinhas. Mas eu acho que no Brasil muitas pessoas usam ovo. Ah, sim. Eu não sei. Diga aí nos comentários que eu não lembro. Eu já comi purê de batata feito com ovo. Assim. Eu não percebo uma diferença entre purê de batata feito com ovo. Talvez eles ficam mais moles, não sei. Mas se você usa bastante manteiga, vai ficar mole do mesmo jeito. Entendi. E o bife, você tempera como? Foi eu que ensinei. Isso eu vou falar. Isso foi eu que ensinei ela. Essa parte. Mentira? É verdade, mas eu ia descobrir essa receita sozinha. Porque eu sou muito inteligente. Tipo assim, se eu não falasse pra ela quando eu cheguei aqui, no começo, ela sempre ia temperar com o que? Você temperava só com sal, né? Não lembro. Provavelmente. E aí eu falava, põe um alhinho. Às vezes é até bom você pôr no vinho. Fica gostoso. Mas é que não... Mas ninguém bebe, então não tem. Não. Melhor com alho, não é? Ok. Vai falar que não fica melhor com alho, do jeito que eu falava pra você. Eu acho que fica nojento. É igual salada, mãe dela, e ela não curte muito o vinagre. E tipo, elas costumam temperar com aquele molho branco aqui, né? Ah, tem vários tipos de molho branco. E eu não gosto. Pra mim tem que... A salada tem que ter azeite, sal e vinagre. Se não tiver, eu não consigo comer, velho. Bom, na hora que tiver prontinho aqui o prato da aba, a gente mostra, né? É, eu vou comer. Ah, outra coisa. Nossa, olha o que eu comprei pra ela aqui de sete meses, gente. Não, eu não tô usando. Como não, tá aqui? Ah, ela não tá usando. E aí, o que a gente faz com a esposa na hora que a gente quer mostrar o presente pra galera? Eu te dou cinco segundos pra buscar. Eu busco. Eu acho que eu busco essa joia hoje. Foi rápido, hein? Viu como a gente tinha um álido manda na situação? Brincadeira. Fala pra eles quanto foi. A gente comprou lá naquele Big Lots, que vocês viram aí no vídeo. Ó, mostra aí pra eles. É tipo um trevinho de folhas com um negocinho escrito Luck e uma pedrinha verde. Quanto foi? Você lembra? Era pra ser... Lembrando, não é ouro. Era pra ser cinco, mas... Tava na promoção. Sim, então... E era o único. Então foi dois e cinquenta, tá? E compramos algumas coisas que vamos mostrar mais tarde pra vocês. Um salgadinho totalmente diferente que eu nunca comi na minha frida. E uma bolacha que já é bem conhecida e que a gente gosta muito, mas outro estilo que não tem no Brasil. E eu sou muito feliz. Tá louco, Magura. Eu sou a Magura. Tá louco. Eu sou a Magura gigante. A Abra agora tá... Tu colocou quantas colheres de manteiga? Duas. De o quê? De sopa ou de sobremesa? De sopa. Ó, ela pôs uma boa quantidade lá dentro, tá vendo? Uma boa quantidade. E talvez eu vou pôr mais. Vamos ver. E sal. Basta muito. Tá. Hora de bater. Bom, daqui a pouco a gente volta, né? Com o bife e a batata planta. Eu vou fazer o bife pra acelerar esse processo. Então, quem sabe se eu vou poder comer o bife? Porque quando ela tá assim... Ela prefere muito mais o meu bife que o dela. Mas enfim, daqui a pouco. Eu vou fazer o bife que 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 o b Gente, tá bonito ou não tá o prato? Hoje a gente fez o purê, eu fiz o bife e a saladinha lá. Só lavou, coisou e eu temperei. Hoje foi em conjunto. Depois que a gente comeu, já passou horas e horas, a gente conversou com o nosso amigo lá, a Vivi e o Adriano lá do Nada Sério TV. Quem quiser, vai procurar aí na nossa box e nos nossos parceiros de canal, que tem o link aí na descrição, é o Nada Sério TV. São nossos parceiros lá do sul também. A gente trocou uma ideia com eles e agora a gente vai provar umas coisas que a gente comprou lá no Big Lots. Um deles foi esse saladinho, vou mostrar pra eles, sabe? Pelo menos igual Doritos, só que de guacamole com um pouco de avocado. Guacamole é avocado. Ah, não sabia, enfim. Esse pacote foi 2 dólares. E a outra coisa que a gente vai provar, que só tem aqui, eu acredito, não sei se tem no Brasil. E a gente pagou 2,50 essa Oreo de peanut butter. Põe mais pra eles verem. É de creme de amendoim, especificamente isso aqui, que é chocolate com creme de amendoim. Exato. Bom, nós vamos provar primeiro esse aqui, que é o salgado. Bom, eu já vou falar pra vocês que eu não sou muito fã de guacamole. Eu sou muito fã. E a gente tá com uma água aqui do lado, se caso eu não gostar. Não sabemos que é... Ah, não é da marca Doritos. Não. E também não vou falar marca, apaga nóis. Enfim, eu vou provar um, depois a Aby também. Mostra pra eles como é. Olha isso aqui, gente. Tá? É verde. Mas tem muito sal. Bom, eu vou provar. A Aby também prova depois. Come você, depois eu falo também. Ok. Hum, gostei. Gostei muito. Deixa eu falar. Não tem gosto de guacamole. Pra mim. Tem um pouco. Pra mim eu não tô sentindo, eu que não gosto. Um pouquinho salgado. Uhum. Mas é gostoso, tá? Eu tô sentindo, eu gosto de guacamole. E eu tô adorando. Porque não é um gosto muito forte. Mas é muito gostoso. Eu amei. Vamos agora pro Oreo. Bom, agora eu tô abrindo aqui a Oreo. Vamos fazer rapidinho pro vídeo não ficar tão grande. Eu tenho certeza que essa bolacha é uma delícia. Eu nunca comi, eu acho que a Aby já comeu, já? Não. Eu já comi Oreo. Mas ela é assim, ó. Metade chocolate. Metade o creme do Wizzes. Tá? Galera, assim eu vou provar. Olívio, né? Como? Olha, eu tenho que comer. Bom? Uhum. É gostosa. Mas eu ainda prefiro o original. Mas não é ruim. Tem um gostinho leve de amendoim com o chocolate realmente do Wizzes. Uhum. E eu vou fazer igual quando eu era criança. Uhum. Tá vendo? Vamos comer. Uhum. Amei. Vai ficando mais um vídeo por aqui. De verdade, esperamos que vocês tenham gostado do Fundo do Coração, né amor? Não. Michael Jackson? Fui! 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 Fui!